Música Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! 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 Parabéns, Maria, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Pode bater palmas para ela, sim! E quem está te dando esse presente, minha amiga, com muito amor, com muito carinho, é uma galerinha. Então, pessoal, uma salva de palmas mais que especial para o Francisco! Palmas para a Fernanda, para a Vera e para a Luciana! Palmas para o Adelmo! Palmas para o Gerros! Palmas para os netos! Palmas para os bisnetos! Palmas para a família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Pode bater palmas que a nossa homenagem não merece! E amiga Maria, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito! Família, posso pedir para vocês ficarem mais juntinho? Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês! Isso! É muito engraçado, é muito engraçado, Maria, porque... Eu, geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é literalmente essa que está rolando aqui. As pessoas estão olhando para você, para mim, para o meu carro, e devem estar pensando assim... Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Tem aquelas mulheres que falam assim, se fizer um negócio desse para mim, eu nem saio! Tem aqueles homens que falam assim, se fizer um negócio desse para mim, eu nem apareço! Maria, mulheres e homens que pensam dessa forma, nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer homem e não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem a mulher vai receber, ela tem que ser muito amada, especial, diferenciada. Cadê seu maridão? Feliz a mulher, feliz a mulher que tem o privilégio de compartilhar sua vida com um cara que vale a pena. Porque tem tanto o marido Zé Pela, que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um fogão. A mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra uma geladeira, reforma a cozinha, dá a panela para a mulher, ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou amor, é para você. E isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa. Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para tomar uma cerveja no boteco, mas é um presente para ela. Aonde eu quero chegar? Feliz a mulher que tem o privilégio de compartilhar sua vida com um cara que vale a pena. Porque hoje as pessoas brincam de casinha. Hoje as pessoas acham que casamento é a coisa mais fácil do mundo. Casar é moleza, manter é que é difícil. Ser verdade. Não é verdade? Você, minha amiga, não tem noção do carinho, do respeito e do amor que a tua família tem por você. E quando me chamaram para te dar esse presente, a ideia da tua família não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste, mas foi fazer sim você se sentir a mulher mais amada do universo. Parabéns, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Eu sempre falo. Quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma avó? É simples. Pergunta aqui, para o filho e para o neto, que não pode receber esse abraço. Ele vai te falar a falta e o valor. Por isso, minha amiga, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Estou muito feliz e muito honrado, de verdade, de estar aqui. E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem. Receba com muito carinho. Queria que você ficasse bem juntinho da Maria, que se ela desmaiar, ela não cai no chão. Receba essa mensagem, porque ela é para você, de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através dessa mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vieram. Que haja a única prosperidade de sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem é da M.S. A dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa, foi tão especial. Olha o quanto essa galera te ama, quer ver? Mãos para cima aí, galera. Balanceando os braços assim, ó. E quem souber, solta a voz, família. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra não sei dizer como é grande o meu amor. Balanceando os braços pra ficar bonito. Solta a voz aí, família. E não há nada pra acompanhar. Quero ouvir vocês. Pra vocês bem alto. O meu amor por você. Pode bater palmas que a nossa homenagem é da M.S. A dedicação para te dar esse presente, minha amiga, foi tão intensa, eu tenho um recadinho pra você. Queríamos te dar um presente, nesse dia mais que especial, um presente que não acabasse com o tempo, mas que ficasse pra sempre. Uma mulher que se transforma em uma mulher que se transforma em uma leoa pra defender a sua família, os amigos e as pessoas que amam. Uma mulher que fala na cara, doa pra quem doer, sincera até demais. Mas ela é assim. E é isso que a gente adora em você. É isso que a gente ama em você. A sua sinceridade, o seu jeito de ser. Você não tem ideia do quanto é importante e especial em nossas vidas. Uma mulher extremamente generosa. Essa foi a forma que encontramos para dizer a você. O aniversário é seu. Mas o presente é nosso. Ter você fazendo parte de nossas vidas e da nossa história. Amamos você incondicionalmente. E queremos do fundo do coração te ver sempre muito, muito feliz. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas para a nossa menina Jornalense. Eu acho que você, minha amiga, tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter na vida. Que é a força da palavra família. Eu... Eu queria chamar minha amiga Fernanda aqui. Cadê a Fernandinha? Vem cá, Fernandinha. Uma salva de palmas, pessoal. Mas tá aqui do meu lado, amiga. Vem cá. Junta mais aí, pessoal. Todo mundo bem juntinho. Não tava combinado, né? Então vou dar uma dica. Olha pra esse presente que a vida te deu. Respira. E fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral. Palmas pra Fernanda! Mãe, o que eu pude fazer foi reunir essas pessoas aqui pra demonstrar o tempo que a gente te ama. Vai lá e dá um beijo nessa mãe linda. Pode bater palmas aí, pessoal. Pessoal, eu chamei a Fernanda que ela foi o meu contato no Zap Zap. Pensa numa mulher que gosta de falar no Zap. Mas eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui. Aliás, maridão, chega mais daqui. Vem cá. Vai dormir pelado hoje, hein? Ai, que beleza! Pode bater palmas aí, pessoal. É muito bom. Eu acho que a tua história... A tua história mostra pra muita gente que às vezes olha casamento e acha que é instituição falida. A tua história mostra totalmente o contrário. É só você se relacionar com a pessoa certa e tem tudo pra dar certo e ser feliz. Então olha pro teu amor, respira e fala o que vem do coração. Faça salva de palmas, pessoal! Então, quero dar uma boa noite pra todos e agradecer a todos. O que eu posso falar é que eu espero que ela tenha muito bom de vida, né? Ser muito feliz. E agradecer a todos e estou muito feliz por isso. Ok? Obrigado. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal! Sabe o que eu acho mais legal, Maria? Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada? Tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim Meu, isso é muito brega. Isso é muito cafona. Mas é muito engraçado que se a gente olhar Se essas pessoas olharem as famílias Se olhar a minha família Se olhar a sua família A família de qualquer pessoa que está aqui Se a gente olhar a fundo A gente vai perceber que os mais cafonas E os mais bregas da nossa família São os mais felizes São aqueles que têm o casamento mais longo São aqueles que olham o amor com amor Não com deboche, não com ironia Essa é a diferença entre ser feliz e estar feliz É muito fácil As pessoas complicam muito a felicidade E... Eu estou vendo... É sua netinha? Vem cá, minha amiga Vem aqui, pequenininha Uma salva de palmas, pessoal Eu vi que você estava tão emocionado Eu achei tão fofo Então, representa os netos ali Olha pra vovó E fala o que vem do coração Vem cá, vem cá, vem Uma salva de palmas, pessoal O que eu tenho pra falar sobre minha avó Acho que não tem explicação sobre o que ela é Ela é a pessoa mais maravilhosa que eu ainda conheci E ela merece tudo isso e muito mais Vai lá e dá um beijo na voz Pode bater palmas aí que merece, merece ver Muito bom Quem mais, família? Deixa o microfone aberto Pelo menos faz de uma pessoa Gostei, vem cá, minha amiga Pensa aqui do meu lado Pode bater palmas aí, pessoal Mãe Eu quero agradecer Por você ter me dado a vida Por você ter abdicado da sua vida pra ser mãe Essa música foi escolhida justamente pra isso Pra falar que Muitas vezes a senhora fala pra gente assim Ah, eu não tenho nada pra oferecer pra vocês A senhora já deu o mais importante Que é o amor O afeto Os conselhos A senhora é Meu ponto seguro Eu quero agradecer Por a senhora sempre me aconselhar Por ter Me apresentado a Deus Porque Deus é tão bom na minha vida Na sua vida Na vida de todos nós Te amo demais Te amo demais Saiba que O primordial A senhora já deu pra gente Que foi a vida O seu amor A sua atenção Os seus conselhos Muito obrigada por tudo Obrigada Pode bater palmas Dá um beijo Vai lá Ai que legal Que coisa fofa Quem mais? Pode bater palmas aí Vem, vem de ti minha amiga Vem cá Vem, pode vir juntos Vem 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 as duas juntas Assim uma faz companhia Vem A melhor mãe do mundo Eu te agradeço Por tudo que você fez pra mim E eu quero que a partir de agora Você seja cada dia mais feliz 70 anos pra começar a vida Eu quero aqui desejar Toda a felicidade do mundo pra você Cícera E falar pra você Como é bom estar aqui Fazendo parte Dessa festa Quando a Fernanda mandou a mensagem O Lindomar ficou tão empolgado Que eu nunca vi ele tão empolgado Nem com a mãe dele Como eu vi ele esses dias Ai, vamos, vamos Vamos comprar um presente pra ela Então é pra demonstrar o carinho Que a gente tem por você E o amor, tá? Muitos anos de vida Muita paz Muita saúde Muitos anos de vida Ai, que legal Galera, eu acho que a Cícera tinha que fazer um discurso Vocês não acham? Vem cá, minha amiga Confia em mim Vamos pra Cícera Vem devagarinho Você sabe que essa coisa de vó É uma coisa muito louca, né? Porque eu sinto muita saudade da minha vó E eu fico lembrando de algumas coisas E eu acho que toda vó é igual É... Uma blusa fina Pode estar um frio desgraçado Esquenta Dá cem reais pra mulher Volta do mercado Lontado de carteira de coisa É impressionante, não é? E o fechão? Aposto que teve que cozinhar pra caramba Acertei? Toda vó é igual Minha amiga Você não tem noção Do amor que você desperta nessa família Você tem parente fora de São Paulo? Tem? Então eu vou contar uma coisa pra você Só pra nós dois aqui Pra ninguém ouvir Eu tenho um canal no Youtube Com mais de 100 mil inscritos Eu tenho um canal no Facebook Com mais de 100 mil seguidores E eu tenho um vídeo Com mais de 20 milhões de acessos Por que que eu tô te falando isso? Não, tchauzinho, é mesmo? Ó lá Estamos ao vivo no Facebook É... Vá salva em palmas Na nossa homenageada Tá famosinho Seus parentes vão tudo te ver, minha amiga Eu queria que você agradecesse O carinho Da sua família Manda um beijo pessoal Lá de outros estados Pra Neide Pra Luque Pra toda a família Pode bater palmas aí, galera Pra vocês todos Obrigado por tudo Desculpa, seu Magoel Você é muito fofinha Parece aquelas capinhas de livro de bolo Dá vontade de morder É muito fofinha Dá vontade de morder Pode bater palmas Que merece Merece mesmo Agora é o seguinte, galera Eu preciso muito da energia de vocês Então junta o máximo que vocês puderem da Cícera O máximo que vocês puderem Todo mundo bem juntinho Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Eu não sei se vocês já ouviram Mas solta a voz Eu quero ouvir E pra si será nada O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Mas vou amando em meus cabelos Olhando em meus olhos Começou a salvar Por onde vai ser para o fim Com meu tempo E as orações eu vou pedir a ver Que ilumine os passos Eu sei que ela nunca compreendeu O seu motivo de sair do ar Mas ela sabe que depois que cresce O filho viria paparinho quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino que ficou do ar Se eu olhasse minha mãe na porta Eu deixei de sobrar 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 Conheci a cada pedra cheio de amor Então quando tudo eu faço A corrente da cidade é uma camada de paz Ela me disse assim, ver filho, rapidez Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair do ar Mas ela sabe que na voz que cresce O filho virou pássaro e quer voar Eu nem queria continuar Essa vez aí, galera! Eu não sei! E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha fé Pode bater palmas que a nossa homenagem aderece! Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Quero agradecer de verdade a toda a sua família Obrigado pelo carinho, pela confiança Uma honra e um privilégio estar aqui Uma das coisas mais legais que eu achei Quando a sua família me chamou Para te dar esse presente Foi compartilhar esse presente Com toda essa galera que está aqui Muito feliz de verdade Muito honrado de estar aqui Galera, para encerrar essa homenagem Um abraço de família da Cícero! Aplausos Falou, galera! Tchau, pessoal! Aplausos 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 Obrigado! Aplausos Aplausos Abertura Abertura